Olha, a Cláudia, ela é da comunidade acadêmica, ela é doutora em ecologia ou biologia, não estou certa agora, mas ela é da área dura, das ciências, ela é científica, como dizem aqui, cientista, e foi do movimento universitário. Para você ter uma ideia, a UNAM tem um orçamento maior do que alguns estados da federação, é realmente uma estrutura enorme, se distribui não somente na cidade universitária, tem uma lógica de funcionamento muito particular. Tem escolas de segundo grau, de ensino médio associadas à universidade, ou seja, é toda uma instituição. Por isso, e é onde se faz a ciência nesse país, basicamente, né? Tanto que sempre a UNAM está entre as 20, as 10, as 30 melhores do mundo, nesses rankings aí estranhos que a gente todo tempo está vendo nos jornais. Bem, ela é dessa comunidade, ela faz parte, fez parte do movimento estudantil reivindicativo, tá? Em algumas das greves que houve ao longo da sua vida universitária, entra ao PRD, tá? O PRD é o Partido Revolucionário Democrático, que é uma... que surge como uma... em oposição ao PRI, fundado nada mais nem nada menos que pelo próprio Lopes Obrador, e outros mais, mas ele é um dos fundadores, tá? E hoje praticamente está destruído. O PRD se transformou numa força política sem nenhuma relevância. Tanto que, apesar de ser oposição durante tantos anos ao PAN e ao PRI, se uniu ao PAN e ao PRI para indicar essa candidata à presidência, sim? Bem, ela passa por aí e depois ela vai ser secretária de... de Semarnap, secretária nacional... Ah, é. Da parte... agora me fogem as siglas, mas que é sobre a parte de ecologia. Como a da Marina Silva é secretária... é o Ministério do Meio Ambiente, desculpe. Sim? Então, ela... ela leva a sua experiência acadêmica para a Secretaria de Meio Ambiente, vai crescendo também dentro do... 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 da oposição, entra... é uma das fundadoras, talvez não estou bem segura, do Morena, e a partir daí ela é indicada para ser candidata a... a... ao governo da Cidade do México, que antes era Distrito Federal e passou a ser chamado Cidade do México, se dividiu de outra maneira, houve aí toda uma... uma mudança. Quando eu cheguei no México, o chefe do governo aqui era indicado pelo presidente, mas depois passou a ser um órgão de... de... de votação popular, de eleição popular. Então, ela ganha as eleições, faz um governo que eu acho que em muitos sentidos foi muito importante, muito interessante para a cidade e... pois cresce como uma liderança, né? Ela tem uma agenda própria, em certo sentido, você anunciou a princípio que ela era mais à esquerda do Lopes Obrador, talvez seja um pouco exagerado, porque é muito difícil ser de esquerda nesse sentido que a gente pensa, né? Porque, inclusive, muitas das coisas que fez o Lopes Obrador, ela diz que vai... vai continuar. Mas, então, na realidade, ela... eu sinto, isso é uma questão muito particular, ela vai... Ela vai dar continuidade ao governo do Lopes Obrador, mas ela vai ter que procurar uma agenda própria, principalmente porque ela não vai poder fazer uma manhaneira como ele. A manhaneira é a marca registrada do Lopes Obrador. Em segundo lugar, porque ela não tem o carisma do Lopes Obrador, tá? Ela é uma mulher politicamente bem situada, mas ela tem um perfil muito técnico, tá? Mas eu tenho a impressão que as similaridades que você poderia estar fazendo entre ela e a Dilma morrem aí. Eu acho que ela tem um outro perfil, tá? E o contexto hoje é muito diferente, porque, por incrível que pareça, isso eu tenho que assumir, o México tem uma fama de um país machista, patriarcal e tal, mas a representatividade das mulheres na política no México é muito maior do que no Brasil, tá? O sistema de cotas aí que a gente tem no Brasil, que acaba funcionando como aluguel nos partidos da direita para que as mulheres ganhem as eleições, cumpram aí a cota e depois passem para o homem que vem em segundo lugar, aqui não existem, tá? Aqui, e outra coisa importantíssima, o Lopes Obrador fez um ministério paritário, tá? Não botou três ou quatro aí nas pastas que não aparecem muito, não. Ele dividiu praticamente 50, 50. Então, isso faz uma grande diferença. A atuação das mulheres hoje aqui é muito mais interessante do que no Brasil. e não gratuitamente a gente tem duas candidatas concorrendo pela eleição no país e um terceiro que não conta muito.